Agora, se você é uma pessoa comum, uma pessoa que está dando o seu passo nessa direção, você precisa saber que todo o caminho que você vai decidir vai ter um certo trabalho. E aí é buscar a questão de longo prazo. Como eu disse, Ricardo, eu acho que na maioria dos casos a gente está vendo aí um sinal desses tempos, que é o quê? Eu corro para a internet e tenho lá a venda de mentorias, por exemplo, para escrever um livro best-seller. E essa mentoria está me vendendo coisas ali que, na maioria dos casos, 90% dos casos não vai acontecer, que é um sucesso imediato, que é o meu livro nas prateleiras do Brasil inteiro. Existe um investimento por trás e ele não é só financeiro, quem dera que fosse. Não é só financeiro, ele é um investimento de tempo, ele é um investimento de pesquisa, ele é um investimento de interesse pelo outro. E isso aí, meus amigos, é uma coisa que não tem preço. Música 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 Música